Olá, o Persona Sempre homenageia grandes nomes das artes do nosso país em edições especiais sobre os artistas e personalidades da nossa cultura. O programa de hoje marca os 100 anos de nascimento de um dos maiores mitos do teatro brasileiro, Cacilda Becker. Cacilda foi muito mais do que simplesmente uma atriz e produtora teatral. Dotada de forte personalidade e de uma força de trabalho inesgotável, ela foi e continua sendo uma inspiração para os artistas que, como ela, encontram no palco a sua forma de expressão. Algumas pessoas bebam, outras tomam pílulas. Eu me imito a respirar com... Engraçado, eu tô com uma dor de cabeça. Cacilda Becker, atriz, branca, disquitada, 48 anos, residência, Avenida Paulista. Teve um treco em pleno teatro, no meio da cena. Científico, aneurisma, roto cerebral. Estado gravíssimo, uma parada cardíaca. Estava todo mundo palpitando com ela e agora um silêncio, todos rezando estáticos. Cacilda falava por todos nós artistas. Um teatro de ideias, de interpretações memoráveis. Cacilda foi uma experiência definitiva na minha vida. Cacilda foi uma experiência definitiva na minha vida. vermelha que eu deixei a separação protecionista do chamado teatro e vida. Vamos embora! Não podemos! Por quê? Estamos esperando, doutor! Foi um acontecimento inesquecível para quem fez e para quem viu. Minha eterna gratidão. O teatro e o tormento do coração, o casamento, vou ganhar ou perder essa partida. Mas aposto para viver e morrer na história inteira. Morte, só capítulo de vida. Viver, morrer, inferno, paraíso. Fico, quer saber? Confuso! E tomo o barco do quero e do preciso. Eu acho que era uma figura fora do comum. Era uma espécie de chama. Ela se queimava. Era uma espécie de malabarida humana. Era uma coisa... Era uma acrobata da vida. Era uma permanente ebulição. Puramente teatral. Sempre preocupada. Sempre esses problemas teatrais. Sempre o público. O teatro. Se realizar como atriz. Insatisfeita consigo mesma. Sempre. Querendo mais. Fazer mais. Fazer mais. Era uma mulher insaciável. Do ponto de vista de vida e de atitude, de ação. Era uma mulher de ação. Permanentemente. Figura que eu nunca vi. Nunca vi igual. Nunca... Nunca mais topei. Nem na literatura. Nem na literatura. Eu vi um personagem que tivesse a força e essa capacidade de se queimar vivendo. Gastar... Se gastar vivendo como ela. Nunca tinha. Nunca tinha visto. A mim eu devo... Metade. Metade da minha vida eu devo a ela. A tua metade eu devo a mim mesmo. A metade eu devo a ela. O que ela me ensinou é essa energia, essa necessidade de trabalho. A alegria da vida. A alegria da vida. A alegria da vida. E a alegria que se tira do próprio teatro. Do próprio trabalho. Isto era um exemplo que eu fiquei abestalhado. Não ter preguiça de viver. Não se... Não se... Não emolecer o corpo. E... E o respeito e o amor ao público. E saber que aquilo é uma dádiva. É um... O artista é um dom que ele... Cada pessoa... Ela achava que cada pessoa tinha um dom e que este dom precisa ser dado. Então, ela dava. Ela se dava para o público. Não se economizava. E eu não sabia disso. E aprendi com ela. Não tanto. Relaxo, às vezes. Não consigo. Quando eu estou sentindo que eu não estou me dando... Não estou vibrando a minha corda... Eu me lembro dela. Eu digo, não. Tem que... Não pode. A gente tem que se dar. Se consumir na vida. Para poder morrer. Eu nasci em Pirassonunga. Estado de São Paulo. No dia 6 de abril de 1921. Papai e mamãe tinham uma vida muito instável. Ora ele tinha um armazém de secos molhados. Do sol ele viajava como caixeiro viajante. Mamãe, como professora, licenava em escolas rurais. Em fazendas. E tudo isso fez com que durante os quatro, cinco primeiros anos da minha vida... Nós vivêssemos mudando de casa e de cidade. Em 1930, papai e mamãe se separaram. Nós voltamos para a casa dos meus avós. Não foi uma infância fácil. Foi uma infância muito difícil. Os meus pais me deram duas irmãs. Duas irmãs que eu sempre amei. Muito. Não tem que parar. Preciso parar senão eu choro. Uma noite, eu devia ter oito anos, mais ou menos. Eu queria ser diretora da General Motors. E tive a consciência aos oito anos de idade que numa fazenda onde mamãe licenava, eu não poderia estudar, não poderia ser ninguém. E fiz a minha mãe me jurar que nos levaria para uma cidade onde nós pudéssemos estudar. Um ano depois nós saímos para Santos, onde realmente eu estudei e as minhas irmãs estudaram. Santos, ela conheceu o Miruel Silveira. Ela queria ser dançarina, porque um professor dela, na escola normal, tinha dado a ela um livro sobre Isadora Duncan. Ela se entusiasmou, leu o livro e disse, eu vou ser uma Isadora. Miruel achou, era impossível dançar para ela. Ela não tinha uma formação. Ele achou, disse, é melhor você ir para o teatro. Escreveu para Maria Jacinta, que era diretora do Teatro Sudano do Brasil. Então, lá foi a Cacilda para o Rio. O contato com o teatro para mim foi espantoso, porque eu nunca tinha lido nada sobre o teatro. Não sabia o que era o ato de representar e vim para o Rio de Janeiro. E lá ela ficou porque uma das moças precisou fazer um trabalho em outro lugar e ela substituiu em Dias Felizes. Mas a estreia dela mesmo, no Teatro Estudante, foi com Altitude 3200, do Jean Licher, traduzida pelo Miruel. A William foi um ator que estreou em São Paulo na sua juventude, mas depois ele foi contratado para Hollywood. Ele era muito bonito. Ele era cantor também. E o Raul Julian, no início dos anos 40, resolveu fazer uma companhia. E foi ao Teatro Estudante e convidou a Sônia Oiticica. A família reunida, a família Oiticica reunida, disse com o Julian, não. Aí ele disse, mas tem uma outra. Cacilda Becker. Cacilda foi. Era a vocação dela, né? E ela se iniciou profissionalmente num teatro muito difícil, com pequenas temporadas em São Paulo, no Rio e muitas no interior. E naquele ritmo terrível de teatro, né? Uma peça por noite, né? Ensaiavam de manhã, de tarde e um pouquinho à noite antes do espetáculo. Depois do Julian, ela veio para São Paulo e começou a fazer um teatro com o Décio Almeida Prado, grupo universitário de teatro. Lá ela fez o alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. Muito bem. Fez os Irmãos das Almas e fez a Inês Pereira. E aí ela se casou com o Tito Fleury, que era um jornalista, um homem de rádio. E eles foram contratados pela Bibi Ferreira. E muito engraçado que ela estreou substituindo a Bibi. É proibido suicidar-se na primavera. Acho que adoeceu, qualquer coisa. E ela teve que correr para substituir. E substituiu daquela maneira antiga, porque ela não deu tempo de decorar. Então tinha um ponto que ela acendia cigarro e dava umas pausas para ouvir o ponto. E ele dizia para onde ela ia, para a esquerda ou para a direita. E ela fez a substituição da Bibi. Miroel chama para ela fazer vestido de noiva. Remontagem em 1947. E aí ela tomou conhecimento do Zimbinski. Nós estávamos uma noite num café que se chamava Petrônio, em Copacabana. E o Zimbinski me olhou profundamente. Eu não comia o bife que ele queria. Ou porque chegasse atrasado ao ensaio. Ele me disse, você não vai ser uma atriz. Compreende? E eu fiquei profundamente atemorizada com isso. Mas eu devo justamente ao Zimbinski uma grande parte da minha vida, do que eu adquiri de conhecimentos teatrais. Foi justamente esse homem que me ajudou a me tornar uma atriz. Amei Cacilda como ser humano. Amei Cacilda como irmã. Ajoelhei-me diante da arte dela. Achei ela ser humano formidável. Achei que foi arrancada da realidade teatral brasileira de uma maneira cruel, como o destino cruel é. O que sinto hoje é a falta. A falta e o respeito. Respeito e amor. Amor e saudade. Por mais que posso sentir a ausência dela, ela é sempre presente em mim. Não através das fotografias. Nem através do som de voz que eu ouço. Mas sim através daquilo que ela era. E que ela poderia ter sido. que talvez nós nem podemos imaginar. Música Música Voltei para São Paulo, onde se fundava a escola de Ateramate. E o Alfredo Mesquita me convidou então para edicionar comédia. Comédia. Num terceiro, quarto andar de um prédio velho. Onde embaixo estava sendo construído um teatro. Por um senhor chamado Franco Zampari. E eu estava licionando quando uma noite a aula foi interrompida pelo Abílio Pereira de Almeida para me convidar para estrear, inaugurar o teatro. Porque a moça que ia inaugurar o Teatro Brasileiro de Comédia, por circunstâncias não podia, que era a dona Nidia Pinkerly. E chamaram a Cacilda. E eu me lembro que ela telefonou e disse se os granfinos têm um teatro. E me chamaram para substituir uma moça. Eu vou. E ela estreou na peça do Abílio Pereira de Almeida, A Mulher do Próximo. Aí ela já era considerada quase a primeira atriz brasileira daquele teatro moderno que estava surgindo. No Teatro Brasileiro de Comédia, Cacilda Becker participou de 22 montagens. Foi onde ela se firmou como uma estrela fulgurante dos palcos. Até que chegou a hora de alçar voos ainda maiores, como veremos no próximo bloco. Com o sucesso que a sua carreira vinha alcançando, era natural que Cacilda viesse a formar a sua própria companhia. E aí um jovem ator gaúcho se encantou com o trabalho da atriz. Surgiria então uma parceria nos palcos e na vida. Música E eu assistia Cacilda Becker, fazendo o pega-fogo. Aí eu já tinha vontade de ser ator e tudo isso. Aí quando eu vi Cacilda representando, eu digo, isto aí é que é a representação. Quem via Cacilda Becker representar, o teatro e a vida adquiriam um novo sentido. Foi isso que me aconteceu. Esse encontro foi proveitoso porque Valmor era um ator de talento, de uma geração abaixo da Cacilda, que tinha outros sabores interpretativos. E essa junção da interpretação de Cacilda Becker, vamos dizer, com Valmor, foi magnífica. Porque um pegou do outro algumas coisas. E ela principalmente teve um partner à altura dela. E ele, uma partner que ele adorou e que quando depois ela desapareceu, ele nunca mais sentiu, apesar de respeitar, o talento da Cacilda com quem ele contracenava. Daí ele ter feito muitos recitais, solitários, poemas, sozinho, né? A Cacilda Becker, vamos lá. O TBC teve um elenco muito grande, né? De gente muito boa, né? Então, eles acharam que eles estavam prontos. Sabe, aquela formação que eles tiveram com os vários diretores italianos, cada um com seu estilo, formou-os muito bem. Quem saiu primeiro foi Nídia e Sérgio, na Dramática Nacional, foram para o Rio. Depois, Tônia e a Tieli. E a terceira foi a Cacilda. Saiu Cleide, ela, Zimbinski, Valmor e Fred Clima, que eram fotógrafo-ator. A quem nós devemos toda a história do TBC através daquelas fotos. A Cacilda Becker, ela, Zimbinski, Valmor e Fred Clima, que eram fotógrafo-ator. O Jefferson Del Rios é um renomado crítico teatral. Ele reuniu, neste livro aqui, as críticas que ele publicou durante quase 40 anos e perfis de alguns artistas. E, Jefferson, você nos conta aqui a impressão que você teve, a emoção que você sentiu, a primeira vez que você viu a Cacilda em cena. Fala um pouco sobre isso. O forte do que eu tenho a dizer é o fato de que, em 1967, eu era apenas um jovem jornalista com um ano e pouco de profissão. Não tinha grande vínculo ainda com o teatro profissionalmente. Eu fui como espectador, como admirador da Cacilda. Fui desarmado e encontrei realmente a mulher que seria a lenda, a referência e até o certo mito. Como é que a Cacilda Becker era como fisicamente? É uma mulher pequena, magra, com uns traços marcantes. É um tipo de beleza charmosa, que você não sabe definir onde que fica. Ela não era linda, mas era uma pessoa forte e transmitia uma certa energia, uma certa energia nervosa. O Virginia Woolf, como nós sabemos, é uma história que se passa em um apartamento, numa cidade universitária americana, com dois casais. O casal que recebe os hóspedes, esse é o casal mais velho, que é o professor universitário, que é a Cacilda Becker, e o marido, que no caso era o Val Mochagas, o marido dela. Eles recebem dois jovens, dois professores mais novos, que eram representados pela linda Lillian Lemertz e pelo jovem Fulvio Stefanini. Quando eu recebi o convite do Moice Manor para fazer Quem Tem Medivígio no Woolf, eu fiquei absolutamente enlouquecido com a possibilidade de trabalhar com a Cacilda Becker, que era o grande gênio do teatro brasileiro. Ela e o Val Mochagas, e mais a nossa querida Lillian Lemertz, que ia fazer a minha mulher. Imagina, nós tínhamos 25 anos, nós éramos jovens, para enfrentar aqueles dois monstros em cena. E aí acontece aquela coisa meio perversa. O casal mais velho está mal, está destruído, está rancoroso, está cheio de problemas, e eles mais ou menos rusam os jovens e vampirizam os jovens para projetar nesses jovens todos os seus horrores domésticos. A Cacilda tinha realmente uma emanação de energia, ela tinha uma força, uma raiva contida, e o Val Moro tinha um certo cinismo elegante que combinava com ele. No dia do ensaio geral, o Flávio Rangel, grande diretor, foi assistir o ensaio, e quando terminou o ensaio nós saímos do teatro Cacilda Becker, e fomos andando até o Gigeto. E quando nós nos despedimos ali, ele disse assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, amanhã é a estreia, tome cuidado. Por quê? Porque a Cacilda e o Val Moro, no dia da estreia, eles se tornam dois leões. Eu cheguei no teatro no dia seguinte, comentei com a Lília sobre isso, né? Diz assim, Lília, o Flávio disse que eles viram leões, o que nós vamos fazer? Ela falou, é mesmo? E agora? Imagina... Bom, para a nossa sorte, nós entrávamos sete ou oito minutos depois da peça começada, porque os dois personagens, Marta e Jorge, entravam antes. Quando nós entramos, a Lília e eu entramos em cena, a primeira coisa que aconteceu foi uma gargalhada da plateia. Foi uma grande gargalhada. Havia um motivo para isso. O Val Moro mostrava um quadro, eu não entendi o quadro, fazia um comentário idiota, e a plateia caiu na gargalhada. Aquilo parece que foi a nossa salvação. Foi um negócio fortíssimo. Para mim, solteiro, sem conhecimento tanto da vida, aquele desastre conjugal, naquela voltagem, e aquele esplendor de representação, eu fiquei magnetizado por ela. A crítica foi maravilhosa conosco. Cacilda e o Val Moro ganharam prêmios, o espetáculo ganhou prêmios. A Lília e eu também ganhamos prêmios. Então, eu acho que foi muito importante. E ter conhecido a Cacilda e o Val Moro foi talvez a coisa mais importante de toda a minha carreira até hoje. Eu aprendi demais com os dois, entendi o que era teatro a partir dos dois. Eu acho que foi muito importante para mim. E talvez eu tenha continuado a carreira por causa disso. E tem frases engraçadas ao longo da profissão. Você carrega um som de frase. Há 60 anos, mais ou menos, eu tenho o som da Cacilda falando com a Lília Lemers. Você sabe por que esse filho da puta não gosta de mim? Essa frase me persegue, não sai da minha cabeça. A maneira como ela disse, eu fiquei arrepiado. Eu desci o teatro depois da peça, desci a Brigadeiro Luiz Antônio quase que inteira, pensando. Pensando. Eu não conseguia falar, não queria conversar com ninguém. Queria pensar aquilo que eu tinha visto. Essa é a impressão que eu tenho da Cacilda no palco. A Cacilda, além de ter sido uma grande atriz, ela foi também uma forte defensora, lutadora pelos anseios da classe teatral. O apartamento dela na Avenida Paulista era quase que um bunker. Ali ela protegia e até escondia atores que eram perseguidos pela ditadura. Você acompanhou esse período, não é? Acompanhei tudo. Aí, realmente, eu estava totalmente envolvido com o movimento teatral. A classe teatral vivia mais ou menos em assembleia permanente. Quando não era no Cacilda, no Rússi Cobar, na Rússi Inglese, era no Teatro Maria de la Costa. Lotado. Todos os atores de todas as idades, de todos os prestígios, de categorias e experiências. E a Cacilda, nessa época, era presidente da Comissão Estadual do Teatro. E a Cacilda tinha, assim, um enorme prestígio junto ao governo. Os governantes, embora fossem homens ligados ao regime, ao governo militar, tinham respeito total pela Cacilda. Ela se impôs. E aí é o detalhe curioso. A Cacilda não era necessariamente uma pessoa politizada no sentido clássico. Ela não tinha, assim, uma bagagem, uma militância, não vinha de nenhuma militância esquerda, como outros grupos teatrais já eram conhecidos por isso. Ela se fez no processo. Ela incorporou a categoria como uma loba romana. Não mexam com os meus. Não mexam com os meus. E ela disse a grande frase, todos os teatros são o meu teatro. Aí ela cresceu. Aí ela cresceu. Aí ela ficou, sem querer ser melodrama, aí ela ficou uma Joana Dark, uma Anitta Garibaldi. Ela se fez. O Lauro apareceu no Teatro Cacilda Becker como Santo Milagroso. E o Plínio estreou como ator dentro dessa peça. E, naturalmente, nós tomamos, eu e o Valmouros, primeiros contatos com os textos de estudo do Plínio. Quando escreveu A Navalha na Carne, que foi impedida pela censura, nós tínhamos que proporcionar a ele a possibilidade de ele ser apresentado aos intelectuais e críticos paulistas. Então, dentro do estudo de teatro, nós fizemos a primeira montagem da Navalha na Carne. E levantamos a opinião pública em São Paulo. Décio Almeida Prago deu uma grande cobertura. Naturalmente, os jornais, a imprensa toda se movimentou em favor da liberação da peça. Acreditamos que isso foi algum chão que o Teatro Paulista preparou para o gesto de Tônia Carreiro no Rio de Janeiro, obtendo pessoalmente a liberação junto ao ministro Guilherme Silva. Todo mundo que estivesse em perigo corria para a Cacilda Becker. Ou se corria para a casa da Rússia Cobar, que teve um papel importante nisso, ou se corria para a casa da Cacilda Becker. Porque aqui ninguém entra. Era uma espécie de território diplomático inviolável. Realmente, ela escondeu Paulo José e Flávio Império. Não chegou a esconder, mas eu acho que passou por lá, Lélia Abramo. Ela solidária com os artistas, ela foi depor no DOPS, que eles estavam chamando determinadas pessoas. E ela disse, antes que me chamem, eu já vou. E ela disse, eu vim aqui também para defender os meus colegas. Eles são honestos dentro do que eles pensam. E dizer que não cortem as asas desses moços, nem desses mais velhos. Vocês não podem fazer isso. E ela tinha prestígio. O governo não sabia como desautorizá-la. O governo não podia prender a Cacilda Becker. Mas mesmo como o Del Welder Câmara, como o Dom Paulo, não se toca. O governo podia não gostar. Mas como mexer em Cacilda? Cacilda era uma figura nacional. E isso numa fase anterior ao grande prestígio da televisão, que, por exemplo, hoje, a Fernanda Montenegro goza. Fernanda Montenegro hoje é uma instituição nacional. É uma pessoa emblemática do país. A Cacilda ainda estava fazendo televisão na TV Bandeirantes. Fazia teatro só nos palcos de São Paulo e do Rio. E mesmo assim, ela adquiriu uma dimensão nacional. Ela foi uma líder e muito solidária com a classe. Classe teatral, para ela, era uma coisa sagrada, como dizia o Desa Almeida Prado. Desde o momento em diante, nós estaremos aguardando ansiosamente as medidas que o senhor ministro Ganesilva prometeu tomar em favor da intelectualidade e da cultura brasileira. querida Cacilda, com quem eu aprendi tanto, tanto, meu primeiro espetáculo em São Paulo foi graças a Cacilda. Direção dela e me ensinou muito. Além de ser uma atriz rara, era uma pessoa de total genialidade e generosidade. Beijo, Cacilda. Onde quer que você esteja. Atriz, produtora, diretora, defensora da classe teatral. Cacilda já se tornara um símbolo. Ainda viriam a televisão e o cinema, mas a sua paixão era mesmo o teatro. No próximo bloco, Cacilda sai do palco e entra na história. O sucesso de Cacilda Becker nos palcos lhe rendeu um convite para uma novela na TV Tupi em 1966. A experiência não lhe agradou. Ela preferiu levar para a televisão os clássicos do teatro em montagens especialmente produzidas para a telinha. Mas a carreira de Cacilda se encerraria precocemente num episódio trágico que ficou marcado na história do teatro brasileiro. passamos poucas horas juntos e eu sinto saudade e eu sinto saudade delas no mesmo instante em que acabamos de viver essas horas. Dom Enasco, ele pede para ser recebido. Amanhã de manhã. Diz que sua mensagem é urgente. Amanhã. Diz que sua mensagem é urgente. Diz que sua mensagem peruca de página. Dona Branca, eu não sei como dizer. Há pessoas que não gostam de mim. Não gostam nada. com aquela peruca de página e tal. E as gravações, nossa, eu lembro disso, foram até as três da manhã nos estúdios da Bandeirantes, ali no Morumbi. Acho que a minha mãe foi comigo nesse dia, não foi meu pai. E eu ali, quietinho, esperando para gravar a minha cena e tal, colei ali perto da Cacilda, né? E ela conversando com a minha mãe. Ela falou o seguinte, não deixa esse menino seguir essa carreira porque é muito ingrata. Falei, porra, é o louco, né? Para fazer a carreira. Como eu sou meio rebelde, falei, não, eu vou fazer essa carreira, porra. Mensageiro dela. A impressão que eu tenho até hoje dela, assim, que ela era muito dolorida, assim, uma pessoa muito sofrida, muito... eu fui no hospital quando ela morreu, aí estava o Valvão Chagas, foi casado com ela. Ela quer que você se mantenha puro. Não fiz bem a visão do Dona Branca? Não faça mais isso. Morrei. Eu fiquei impressionado, assim, de... né, você estar diante de uma... entidade, né? Mas foi meu grande estímulo. Fuge imediatamente. Não confie no rei. Sabe o que eles dizem? Que o rei está delirando, a senhora é uma bruxa e conseguiu enfeitiçá-lo. O despertar do rei será horrível. Todos eles dizem que é preciso matar a bruxa. Pela última vez, homenês, fuja, é tarde. Vendo Cacilda, puxa, tão cedo, né? Foi embora tão cedo, era uma pessoa tão importante, tão absolutamente carismática. E no cinema ficam dois filmes. Um deles que a gente mal sabia que existia, né? Quem fazia era José Carlos Burli, que era um diretor até competente para as condições que existiam, mas ele... um filme é precário. Ele tem uma cenografia de estúdio bonita. Tem, assim, uma sala de jantar, uma escada, bem Hollywood e tal. mas a dramaturgia é muito fraca, né? Eu não sei, a gente quer ver com boa vontade, mas ela está ainda começando. Naquele momento, perceberia que ela era já uma mulher iluminada, né? Ela não era uma atriz igual às outras. que nasce, eu acho que principalmente, pela respiração dela, a lendária respiração. Ela ter problema de pulmão e ela respirar para fazer, mas isso dá uma dramatizidade que é fantástica, né? Na verdade, é a rama secreta. O que podia ser uma coisa negativa é a diferença. E aí, quando você vai ver, ela faz o último filme da Vera Cruz, da primeira fase dela, né? Floradas na Serra, com o Salte, Luciano Salte, como diretor. É um primor de fotografia, de narrativa, de movimento de câmera. Lembra-se? Aquela... Aquela... Eles falam a festa e queima a decoração ali. Aquilo é tudo tão bem construído. E ao mesmo tempo, Campos de Jordão virou um lugar de sonho, virou Alpes. Nós estamos na Suíça. Uma coisa impressionante. E aí, um elenco que também eu acho de uma felicidade extraordinária. Não só o grande momento de Jardel Filho, que era um ator realmente diferente de tudo, ele era um astro, era uma pessoa absolutamente carismática, bonita, forte, atraente, bom ator. Mas que bom que a gente tem esse filme. Tem a cena também que a gente não pode esquecer dela tocando no piano com o filho, né? E é super bonitinho, né, aquela cena também, dela. Não. Como é seu nome? Coca. Coca? Você gosta desse piano? Posso. Você vai continuar tocando? Posso. Vai. Então toca. Como todo mundo, só lamento ela ter feito tão pouco cinema, porque eu acho que ela é a diva, né? Ela é uma diva do teatro, mas que facilmente se transportaria para a nossa grande diva do cinema. é um grande diva do cinema. É um adelante Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL E essa é uma das minhas grandes frustrações. Aquela economia de interpretação me agrada muito, porque tendo tão poucos recursos vocais, não é? O cinema seria uma abertura para a minha criação artística, me pedindo muito menos esforço físico. Meu trabalho teatral me pede um esforço físico muito grande. Eu padeço fisicamente, eu me sinto uma acróbata no teatro. A CIDADE NO BRASIL Esperando o Godot não conta uma história. Ao contrário, explora uma situação estática. O lugar é deserto, sem cor, somente uma árvore ao centro e a luz que antecede o crepúsculo. Dois velhos vagabundos, Vladimir e Estragon, estão esperando o Godot. Nessa espera está o único sentido de suas vidas. Mas nada acontece e a atmosfera de vazio e de monotonia só é alterada pela esporádica presença de uns outros personagens. Quando eles partem, Vladimir e Estragon retornam ao vazio. Retornam à espera de Godot. Mas Godot, que não se sabe quem é ou o que seja, não chega e nem nunca chegará. Assim, para preencher a sua desesperada expectativa, para enganar o tédio dos dias vazios e iguais, Vladimir e Estragon falam um com o outro, mesmo sem ter o que dizer. Travam brigas inúteis e refazem as mesmas perguntas e as mesmas respostas, para assim preencherem o vazio da existência e para se darem ao menos a impressão de que existem. Bom, Jefferson, você teve a oportunidade de ver o Estragon da Cacilda Becker, do Esperando Godot. O que você lembra desse trabalho dela? Bom, aí eu conhecia já bem o texto, tinha conhecimento de Beckett. O espetáculo do Flávio Rangel era muito bom, muito bem feito, uma cenografia ótima. O elenco de sustentação era muito bom, com o Carlos Kreber, Carlos Silveira e outros. E a imagem que fica, aquela coisa clownesca, eles assim, de chapéu, a la Chaplin, aquela roupinha do Chaplin. Eu acho que não tem peça igual a Esperando Godot. Não tem dois personagens tão fantásticos, tão trágicos, quanto Vladimir Estragon. Eu não sei até que ponto... Eu não sei até que ponto a profundidade da peça, a consciência do horror da vida, da tragédia que é viver. E aquilo tocou demais a Cacilda. Eu tenho sempre essa desconfiança. Depois que a Cacilda morreu fazendo a peça, as pessoas dizem, ah, você não sabia que essa peça era maldita e tal, que quem faz a peça morre e não sei o quê. Eu acredito que a peça seja maldita, mas ela é maldita porque realmente a peça é tão fora do comum que eu acho que quem faz adquire uma lucidez que lhe incomoda para a vida. E eu acho que a... Dizem que a obra de arte transforma a pessoa, né? Quando a gente vê a arte, a gente fica diferente. E aquilo ali eu acho que transformou. E aquilo talvez tenha ajudado a Cacilda... Não sei. Flávio Adiel entendeu a peça. Nos ajudou a entender a peça e a interpretar. Foi uma grande direção do Flávio. Dois personagens que percebem que a vida é essa espera. A vida não acontece nada. A gente espera que aconteça alguma coisa. E nunca acontece nada. Então as pessoas vão criando imaginações. As pessoas casam, as pessoas têm filhos. As pessoas trabalham, as pessoas ganham dinheiro, perdem dinheiro. As pessoas fazem festa, as pessoas fazem isso. E tudo é uma espera. A espera da morte, do Godot, de Deus, da esperança, dessa coisa aqui. A peça é massacrante nesse sentido. E os dois personagens, então, um sustenta o outro. Um anima. Quando um está caindo, o outro diz, vai agora. Aí o outro está, não, agora vai. Um vai. Um estimulando o outro. Talvez seja um personagem só. O Vladimir Stragun é uma pessoa só. Talvez seja o que a gente tem dentro da gente. Quando a gente está desanimado, diz, não, vai. E aí uma outra parte desanima, vai. Eu tenho a impressão que tem isso. Quando ela fazia aquele danado, daquele palhaço todo, aquela cara que ela fazia, a emoção que ela deixava passar por aquilo, era uma coisa realmente rara. Rara. Eu quase parava para te representar. Eu fazia mal. Ela fazia tão bem que eu me sentia mal. E o ar de espanto e inocência que a Cacilda tinha. Eu me lembro dela, os silêncios dela. A perplexidade do personagem que ela transmitia à perfeição. E toda a solidão do Beckett. Toda a angústia, toda a metafísica do Beckett estava na Cacilda. E também, que sejamos justos, em Valor. Mas a Cacilda e aquela fragilidade dela, era uma coisa que comovia. A gente tinha uma maquiagem muito pesada. A gente chegava uma média de duas, três horas antes no teatro. E nesse dia, se eu não me engano, se não me falha a memória, o teatro-oficina estava pegando fogo. Foi um dos incêndios que aconteceram no teatro-oficina. E eu subi no camarim para comentar isso com a Cacilda. O teatro Cacilda-Becker não tinha exatamente camarins. Tinha o teatro, porque ali era a Federação Paulista de Futebol. E as escadas, cada patamarzinho da escada, se transformava em camarins. Então, eu fui até a Cacilda para comentar isso com ela. E ela me falou que estava com uma dor de cabeça naquele dia insuportável. Aliás, ela tinha sempre dor de cabeça. Nesse dia, estava um absurdo. Porque ela já tinha tomado comprimidos a mais e coisa e tal. Mas a dor dela estava muito grave. E aí nós começamos o espetáculo, fizemos o primeiro ato. Era um espetáculo para estudantes à tarde. Nós começamos o primeiro ato. Quando chegou no final do primeiro ato, a dor dela tinha aumentado demais. Estava absurda. A Cacilda tinha uma coisa. Ela sempre tomava caspirina. Eu achava que aquilo era um pouco de... Não é possível ter... Nesse dia, ela tomou caspirina, como sempre, tomou antes do espetáculo. Fizemos o primeiro ato. Quando terminou o primeiro ato, aí nós sentamos a sair, fechou o pão. A gente veio para um canto assim, ficamos sentados. Quando terminou, tocou com a misausa, assim... Engraçado, estou sentindo dor de cabeça. Acho que vou tomar mais caspirina. Eu digo, Cacilda, para de tomar caspirina. Chega tomar uma antes do espetáculo, não vai tomar agora. Já vamos... Já vamos começar... Eu achava que não podia fazer bem tanta aspirina. Não sei porquê também. E pediu mais comprimido. O amor não queria dar de forma alguma, porque ela já tinha tomado muito. Mas ela pediu para mim, disse assim... Pelo amor de Deus, vai me buscar um copo d'água. Não aguento essa dor. Ela disse assim... Me traz um café para eu tomar aspirina também. Aí estava tocando o segundo sinal. Quando ela tomou café para eu tomar aspirina, ela disse assim... Ai, eu não estou bem. Pegou assim a xícara de café e... Nunca caiu a xícara de café da mão dela. Ela disse assim... Valmoro, eu acho que eu vou ter um derrame. Eu disse... Olha, Cacilda... Acho que você é boba. Ela disse... Eu acho que vou ter um derrame. Eu digo... Não, que bobagem. O rapaz disse assim... Olha, daqui a pouco eu vou dar o terceiro sinal. Eu digo... Não, espera um pouco. Aí ela quis levantar e disse... Ué, não estou conseguindo. E a mão direita dela, ou esquerda, não me lembro. Já estava baqueando. Aí eu digo... Ele disse... O que é que você está sentindo? E o cara... O que é que eu faço? Eu digo... Não, espera um pouco. Aí ela disse... O que é que você está sentindo? Ela disse assim... Eu não sei. Eu não sei o que eu estou sentindo. Eu digo... Vamos chamar um médico, então. Valmoro foi até a plateia e comentou de que ela tinha tido alguma coisa, que estava desacordada e que nós tínhamos que ir para o hospital. Ali nós saímos pela própria plateia. Ela estava com os braços estendidos. Chego no hospital. Aí eu... Tiraram rapidamente dali, puseram naquela caminha de roda. Puseram na enfermaria, chamam o médico. Eu fiquei na porta, ela tentou levantar. Quando eu olhei para trás, ela estava saindo dessa caminha de ferro, aquela cama alta. Ela estava saindo e tinha caído no chão. Caindo no chão assim, levantou e disse... Eu não pude me apoiar mais, eu não tenho força para me apoiar. E sangrou aqui, porque ela bateu com a cabeça no chão e sangrou aqui. E eu digo... Espera, o médico já vem. Aí ela... Depois que ela caiu no chão, sangrou e disse... Eu quis me levantar e não deu mais a força do braço. Nunca mais ela disse nada. E aí foram 39 dias de sensação, de espera, de coma. Mas uma coma como se fosse uma coma acordada, uma coma de... Assim, uma coisa esquisita. 39 dias. E aí ela foi embora, deixou a gente. Desculpa, Cacilda, deixou a gente na mão. Porque você... Caramba, era muito importante para a gente. Eu procurei nunca mais pensar nisso. Procurei nunca mais pensar nisso. Aquele tipo de imagem que você... Não sei. Como se eu não soubesse. Estou te descrevendo uma coisa... Que eu não quero pensar. Compreende uma coisa assim. Qual é o legado que a Cacilda deixa para classificar? E para o Brasil, de modo geral? Primeiro, o empenho na profissão. A Cacilda, como eu já disse, não era nenhum intelectual. Ela era uma pessoa formada pela escola normal. Ela era professora primária. Que gostou sempre desde menina de dança. Mas quando ela se atracou, ela descobriu o teatro. Aquilo foi a devoção, a vida, o alimento, o sal da terra dela, sempre. Ela tinha total dedicação. Ela entrava para o ensaio com o empenho do iniciante que ganhou o primeiro papel na vida. Ela foi de uma seriedade absoluta como atriz, como contratante de colegas, como representante da categoria. Ela deixou um exemplo de dignidade, de seriedade e dessa coisa intransferível, que é um talento realmente deslumbrante, raro, que inclusive diretores estrangeiros que a viram, mesmo sem saber a língua, notavam. Ali estava uma atriz de primeira grandeza. Esse é o exemplo que eu tenho dela. A morte emendou a gramática. Era uma mulher solteirona, a velha senhora Clara Zahanasian. Adorável Julia. Outras muitas modernas e futuras irreveladas. Era também um garoto descarinhado e astuto, pinga-fogo. E um mendigo esperando infinitamente Godot. Era principalmente a voz de martelo sensível Martelando e doendo e descascando a casca podre da vida Para mostrar o miolo de sombra, a verdade de cada um dos mitos cênicos Era uma pessoa e era um teatro Morrem mil caciudas em Caciuda Acho que tudo só vale a pena quando tudo está relacionado e envolvido por um sentimento de bondade Nenhum ser humano, mesmo no último instante de vida, terá tido um gesto de sabedoria se tiver rotulado o que quer que seja Uma coisa aprendi como única verdade, única, única verdade que justifica uma vida É você ser capaz de cada vez mais renunciar e através de gestos e atos de bondade Você conviver com os homens e viver a sua vida O resto, eu não sei nada